Mariana conta 1 Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 1, Mariana conta 1, é 1, é 1 Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 2, é 1, é 2 Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 3, Mariana conta 3, é 1, é 2, é 3 Viva Mariana, Viva Mariana